E aí pessoal, faço este último vídeo antes da Páscoa, depois viajo para a praia com as crianças, então pelos próximos dias não teremos vídeo, mas faço este, não se esqueçam, se já está assistindo aproveita e já se inscreve no meu canal, para acompanhar os outros. E faço este sobre uma pergunta que muitas vezes surge, como é que eu me defino politicamente? Eu sou, sei lá, uma definição que está muito em voga, que o pessoal sempre fala, você é liberal na economia e conservador nos costumes? Não, isso eu não sou, mas então como eu me definiria? Eu acho interessante, vou quebrar em três eixos aqui essa definição, em vez de só dos economia e costumes eu vou botar mais um aí, mas vamos lá então, brevemente também. Na economia, como é que eu me defino? Eu defino em larga medida como liberal, porque eu acredito num mercado desregulado, num livre mercado, na qual a atividade empreendedora possa florescer, empresas possam ser criadas e crescer, as pessoas possam contratar e gerar valor, empresas possam também falir e deixar de existir e que essa rotatividade acaba servindo os consumidores, que é toda a sociedade, da melhor forma possível. Então, em larga medida liberal, mas também com esse viés social, porque eu acho que tem um papel muito importante para o Estado, especialmente no Brasil, que é garantir um padrão, oportunidades básicas, elementares para todos os cidadãos. Esse é um papel essencial. Então, na economia eu colocaria, talvez, social-liberal. É o nome do partido do Bolsonaro, vocês devem ter percebido isso. Mas, na verdade, é um termo que data de antes. Um dos pais do social-liberalismo, digamos assim, no Brasil é o José Guilherme Merquior. Tem uma obra interessante aí, vale a pena conhecer. Se eu não me engano, até o PSL talvez tenha esse nome por causa dele, não tenho certeza. Mas, enfim, hoje em dia, obviamente, o PSL não é isso, ele é aquele saco de gato ali. Mas, ainda assim, o social-liberalismo me parece uma coisa interessante, porque, assim, é liberdade de mercado, deixa o mercado agir, mas garante para as pessoas uma rede de proteção. Garante que ninguém vai estar totalmente desamparado na sociedade. Evidentemente, o Estado precisa cobrar impostos para isso. Isso vai ter que ter, mas com uma economia bem mais livre. Então, é assim que eu me defino na economia. Social-liberal na economia. Com relação aos costumes ou valores, eu não me diria, antes de tudo, progressista ou liberal. Na verdade, pessoalmente, eu sou. Qualquer pauta de valores, seja de drogas, de sexualidade, de gênero, sem dúvida nenhuma, eu vou ter uma posição pessoalmente liberal. Mas eu prefiro me definir como tolerante, porque eu acho que esse é o valor mais importante para a esfera social. Eu acho que muitos progressistas têm uma atitude completamente errada nessa questão de querer impor seus valores e sua visão de mundo sobre o resto da sociedade. Isso é impossível e também indesejável. O mais importante é que as pessoas possam conviver entre si. Na verdade, a tentativa de impor, quando algum grupo de pessoas tenta impor sobre os outros seus valores, eles que são superiores, agindo com arrogância, isso gera uma reação. Eu acredito, inclusive, que muito da guinada reacionária que a gente está vivendo agora é também uma reação a esse discurso muito agressivo do politicamente correto, dos valores progressistas, liberais, de maneira geral, com os quais, pessoalmente, muitos deles, talvez não todos, mas muitos deles, eu concordo. Mas eu acho que estão sendo trazidos para a esfera pública, às vezes, de uma maneira errada. Por exemplo, sei lá, transexualidade, os transgêneros, eu não vejo problema nenhum e, inclusive, faço questão de tratar a pessoa com o pronome, por exemplo, que ela se sente que melhor, se adequa a ela. Eu não tenho problema nenhum a isso. E eu acho que toda a sociedade tem que, aí sim, tem que assumir, aceitar e afirmar o valor da tolerância. Olha, não importa como a pessoa escolheu viver, a gente vai dar o direito para ela isso. Ela não vai ser alvo de hostilização, muito menos de violência e nem de coação, nem nada disso. Então, acho que esse é o valor que a gente tem que calcar. Agora, precisa obrigar todo mundo a aceitar ou a celebrar a transexualidade por aí? Meu, isso não vai acontecer. Então, acho inútil, e acho contraproducente quando o objetivo passa a ser esse, né? Mudar, converter as pessoas a uma nova visão de mundo. Não, nós vamos garantir a tolerância. Esse eu acho que é o valor, portanto, nos costumes, eu me diria tolerante. Pessoalmente liberal, mas socialmente tolerante aí nos costumes. E, por fim, adiciono mais um ponto aí, mais uma chave aí, que é a política. Como é que eu acho que deve ser a política? Daí eu me definiria como conservador na política, tá? Por quê? Primeiro porque eu acredito que a política é a negociação, né? O uso da palavra para resolver conflitos aí. Eu acho que isso tem que ser feito de uma maneira, muitas vezes, gradual, levando em conta interesses conflitantes. Não se trata de um lado esmagar o outro. Todos os interesses da sociedade, em alguma medida, são legítimos. E, portanto, o progresso vai ter que ter alguma acomodação entre os interesses. Isso faz um progresso mais lento. Mas também que não abandona ninguém ou que não oprime ninguém de forma demasiada. Sem ilusões quanto a um grupo ser detentor de toda virtude. Isso não existe. O ser humano é falível e falho em todos os grupos, pode ter certeza. Em todas as ideologias, todas as tribos podem ter certeza disso. Então, também não acredito que vai chegar o grupo dos salvadores. Não acredito numa dimensão redentora da política. A gente nunca vai chegar no mundo perfeito também. Não existem utopias. Utopia existe talvez como um ideal seu. Mas jamais acredite que você vai produzir isso no mundo real. Pelo contrário, o mundo real é uma luta constante. É para melhorar um pouquinho as coisas, sendo que tem forças enólicas do outro lado também. Mas uma luta constante. Quem sabe você tem algum efeito positivo aí. E sem ilusões de que nem o próprio, nem o nosso lado também não representam o bem absoluto. É preciso saber ouvir. E tudo isso nos leva a uma posição mais conservadora, eu diria assim. Mais cética também, né? E também conservador num outro sentido, que é de preservação de alguns valores. A gente reconhece alguns valores como importantes. A política não pode ser reduzida só à luta pelo poder. Embora esse elemento sempre esteja presente. Mas não pode, quando é reduzida só isso, a gente cai na tirania. Quando um lado consegue ou na guerra, quando nenhum lado consegue. Mas então a política tem que ter essa dimensão dos valores. Valores que a gente quer resguardar, proteger, restaurar ou trazer aí. Então, por tudo isso, eu me diria, na política, conservador. Portanto, sintetizando tudo, social, liberal na economia, tolerante nos costumes, conservador na política. Essa é a posição que eu me defino. Agora, esses são termos genéricos, né? A gente pode ter uma pessoa que se defina nos mesmos termos que eu e vai discordar de mim um monte de coisas específicas. Reforma da Previdência, lei de armas, aborto, sei lá. Pode ser que uma pessoa que se defina com os mesmos termos pense diferente. E pode ser que outra, que use outros termos, que prefira outros termos, acaba tendo muitas semelhanças. Esses rótulos, na verdade, eles servem muito mais para a gente ter uma visão muito genérica das coisas, né? A gente se colocar mais ou menos ali. Mas é uma perda para o debate público quando ele se dá ao redor desses rótulos. Ah, eu sou liberal e você é conservador, então a gente está um contra o outro. Será? Esse é só o jeito que você escolheu definir ali. Quando as pessoas se transformam isso numa identidade delas, não numa descrição mais ou menos do que elas pensam. É o que eu tento fazer, mas com uma identidade, ah, não, agora eu entrei para o campo dos liberais e eu vesti essa camisa. Daí, provavelmente, o debate dela e a discussão dela já vai estar muito empobrecida aí, porque ela vai repetir os chavões que ela associa àquele time, àquele grupo, mas não vai agregar muito em termos de pensamento e nem de chegar a um entendimento aí que permita algum progresso, algum compromisso político no entendimento dela com as pessoas com que ela dialoga, com que ela conversa, com que ela interage no dia a dia. Então é isso, acho legal saber uma descrição distante do que cada um pensa, mas não vamos nos basear nisso. Vamos discutir, quando a gente faz política, quando a gente discute política, vamos discutir as questões em si, e não o rótulo, a camisa, a cor que cada um escolheu vestir. Isso aí é o detalhe, isso aí é o menos importante. Quando isso toma primazia, aí é que a gente se descaminha na política. É um pouco o que eu acho que tem acontecido hoje em dia, vestindo muita camisa, aderindo a muito time, mas não discutindo os reais problemas aqui da sociedade, os nossos problemas, os conflitos de interesse, o que poderia ser melhor. Então é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Boa Páscoa a todos, Páscoa e tempo de renovação, em muitos sentidos aí. Inclusive terei novidades em breve sobre minhas atividades profissionais também. É isso aí, valeu. Deem like, deem uma curtida no canal, se inscrevam no canal se tiverem gostado. Até a próxima.